Pessoal, a minha intuição me diz que nós estamos diante de um caso 100% bruxesco. Preparem-se! Eu acho que ligou. Os detetives do Prédio Azul estão de volta para as telonas dos cinemas. Mistério! Magia! E armadura! Nós fomos selecionados, a nossa banda foi chamada pro teste. Nós vamos ficar famosos! Muito famosos! Se vocês querem ser selecionados, é melhor vocês contarem com alguém que tenha algum talento. Fala sério, você canta mal pra caramba. Como é que é? Que tolice dizer não pra Berenice. Eles não estão na lista. Tchauzinho, adeus, tudo de bom. Só os sortudos vão para a segunda etapa. Legal! Não é mesmo o mínimo. Minha santinha do céu, cadê todo mundo? Será que era tudo falso? Expo bruxo. Mas o que é que houve? É a Berenice. Foi sequestrada. Ela foi fazer um teste com o produtor musical. É máximo. Máximo e mínima? Isso! Mas esses bruxos são perigosíssimos. Então a senhora fala pra gente onde fica essa tal de Expo bruxo que a gente vai pra lá correndo. É lá na Itália. Itália! Vem aí, um filme para você e toda a sua família se aventurarem nessas férias. Os detetives do Praga Azul. Olha só, pessoal, os telhados. Símbolos mágicos. Pois bem, o mistério é difícil para os DPA. É aqui mesmo. Expo bruxo, per favoreço. Só tomei cuidado com as bruxarinhas. E a Matias! Esse lugar é bruxaria pura. A gente só querida. Acabamos da idade. Isso! Tem um cheiro de feitinho. É férias de morro numa grande batalha. Preciso da ajuda de vocês. Seu tempo acabou, Márcio. DPA, DPA, DPA. A gente precisa ajudar a Berenice. Fala comigo, fala comigo! DPA 2, o mistério italiano. Pomodoro, peperoni, que pepino. Breve nos cinemas.